Desculpa moça, meu estilo é vira-lata A culpa não é minha se seu filho me idolata Tô chapando que tô dando dica pro psiquiatra Bebo sempre manobrando, copo igual acrobata Tá bom E o que começa essa puxanha E aí, Big Mike na voz 4222, solta nó DJ Duda Se não toca a funda Todo mundo com a mão pra cima Satisfação, irmão A baixada tá na casa Mas quando eu tô com o Mike, agora você vaza Até porque você dá caô, cê é Mano Gu Eu sou mestre de rima e chefe, então Mano Gustô Tru, saca, tipo Ratatouille Na punchline, cê não consegue fazer isso Não tem um style, pode tremer para responder que é o que faz Por isso eu chego sempre e já tiro a sua paz Você falou que é avançado, é o Mano Gustô Só que o Mano Gu, o Vitor Rima aí não degustou Aí cê entendeu, eu cheguei a ter fato 0-3 ele é bem louco, põe teu corpo no meu prato Aí cê pode pó, eu chego que é levante É porque teu cadáver e teu corpo no restaurante Aí cê entendeu, eu chego que é ataque É porque o meu ataque de navalha em ragatsu Por isso que cê vai rimar cê bufa Meu coco no prato é mais valioso que as trufa Pega a visão, cê sabe que é sem caô E das raiz da árvore cê é trufa, só cocô Eu não quero a tua trufa na sessão Eu sou aquilo que todo mundo nega e come Sou Cosmo Damião Aí cê entendeu, eu cheguei de derrubo É porque o meu 12 é criança em outubro Quem nega é quem é intolerante Por isso nessa fita agora não seja recitante Até porque eu vou te explicar Cê diz que nega, só que no caso você só quer generalizar Eu não vim pra negar, eu chego na conchego Eu vim pra ser Joe Mads, então por favor deixa o nego Aí cê entendeu, eu chego que te afalo É porque eu te atropelo e no rap eu te intercalo Com certeza agora você deu caô Cê é Joe Mads do médio, eu sou Joe Superior Ae cê pega a visão e não deixa pra depois Quando eu tô no mic é Solicídio Parte 2 Solicídio Parte 2, eu chego que essa é a crença Solicídio Parte 2 contra a SP é ofensa Ae então cê pode pla, é vivo Realmente a região da baixada tá vivo Eee Vamos lá, vamos lá, vamos lá Bado no parasirmador, Big Mike Mano Gu, jurados, 3, 2, 1, Mano Gu, 1 a 0, terminou, começa, ae DJ, sorte aquela cremosa, vai rapaziada, vai matar ou vai morrer, vai morrer ou vai matar, vai morrer ou vai matar, vai matar ou vai morrer, quero ver, quero ver, quero ver, quero ver, quero ver, quero ver, eu falei de Diomed, eu sou sagaz, então cê entendeu, aqui é carta pra meus ancestrais, é, então a rima hoje é aciano, eu tô te afogando, faz favor, descanse em paz, então, aqui é referência, cê entendeu, meu mano, que essa é inteligência, é, sabe por que descanse em paz e não se mete, o horário da tua rima é o teu chá nas 17. Falou do ancestrais e que tá me afogando, tá, eu vou morrer afogado, tá tranquilão, eu aprendi com os meus ancestrais a me jogar no mar, porque a morte é melhor que a escravidão, cê entendeu, isso é água da ancestrais, Agora eu te explico que cê é a origem de MC, falou que se o licídio é ofensa, PSP, é ofensa ou é as verdades que cê não quer ouvir? Eu prefiro ter a escravidão, cê babar ovo, pro pessoal do futuro ver minha história e não sofrer de novo, aí cê entendeu, eu cheguei é notória, meu avô foi escravo, não vou repetir a história. Meu avô também foi escravo e agora é só mais um, eu prefiro crescer como um ser humano comum, agora eu falo hype, agora de verdade, cê quer iludir e pensa que nós já tem liberdade. É, um povo que é comum, improvisado, quem pensa como inteligência e quer diferenciado, aí cê entendeu, eu chego sem B.O., quer viver como comum, vai viver como um só. É diferenciado, demorou meu camarada, prego que se destaca, toma martelada, cê sabe muito bem, agora saia pra pá, agora nessa rima cê não come alcançar. Realmente eu vou chegando pra constar, eu vou fazendo a rima que é pra te ultrapassar, realmente eu sou prego, pode vir me matelar, quem quer me matelar tá embaixo. Eu que tô em primeiro lugar, em primeiro lugar cê não faz rima, eu também sou prego, minha diferença tô virado pra cima. Agora, cê sabe ser diferenciado não, porque pra me bater tem que ser calejado. Jurados, 3, 2, 1, terceiro round, calma lá, calma lá, valeu. Ei, família 4 vidas tá na casa, certo mano, satisfação, firmeza total, meus manos. E aí, terceiro round que começa, vamos com a voz, é bate em volta tudo dois, solta o nó DJ. Tá porra. Todo mundo com a mão pra cima, quem não tiver com a mão pra cima tá com o dedo no botico, hein. Uou, 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 uou. É isso aí mano, do conta na casa, produto é no sujo. Falou que é um prego virado pra cima que eu digo agora, cê entendeu meu mano que é a frita. Pego virado pra cima no filme o silêncio, é que a mulher grávida pisa nele e não grita. Aí cê entendeu. Pisa e não grita, pode pá. Eu tô tipo o Djonga com otimismo de Clarencio. Cê falou de silêncio, cê pega essa visão. Terra de Hobbics, inocente não faz silêncio. Não é Robin Sikin, minha hipa é rápida igual flash food. Não é Robin Sikin, meu reinado é de Robin Hood. Cê entendeu, esse é o segredo. Robin de Robin Hood é verso de raio negro. Cê diz que é Robin Hood na parada senesica. É falso, mentiroso, trair igual tiririca. Tá vendo só que não dá, agora é ser arrombado. Porque cê é Robin Hood até chegar depois mudar de lado. Eu não mudo de lado, falou que eu sou o tiririca. Ele no nacional, cê se pê, pior que tá não fica. Aí cê entendeu, então aqui cê grita. É primeiro lugar, e os de baixo que te aflita. Falo até de nacional, e pior que tá não fica. Agora tá ligado que você vira freguês. É tipo o que o Black falou, desacredita. Cês fala do que eu fiz, e eu fiz o que cês não fez. É, fiz o que cês não fez, é Black Dan. Então cê entendeu, eu chego e já tô bem. Eu fiz também o que você não fez. Eu sou do passado e me antecipei. De Black eu sou alien. Black, Black Alien, você não é, nunca será. Você não tem Black Alien no DNA. Até porque você é desgraçado. Cê quer ser Black Alien só porque eu critiquei que é errado ser diferenciado. Palmas pra essa batalha. Pesado, tio. Vamos lá. Barulho para as rimas do Manu Gu. Manu Gu, Big Mike, Manu Gu, Manu Gu, Manu Gu, Manu Gu, Manu Gu, Manu Gu. Tá parecido. Jurados. 3, 2, 1. Deu Big Mike, família. Primeira vez do Manu Gu na casa, representando o litoral. Caralho, Tiozão, volta aí, mano. Palmas aí pro Manu Gu, mais palmas aí, representou demais, caralho. Uma das primeiras batalhas da minha vida foi contra o Manu Gu no Guarujá. Dá atenção pro Guarujá, é monstro, parça. Só tem lei, né? Guarujá, porra. É bom policiado.